O azul é louco, ele é o regista, sou louco! O azul é louco, ele é o regista, sou louco! Aí acabou de voltar da escola, ó, tá vindo direto. Acabou de voltar da escola, tá indo direto pro palestra, hein, mano? Quem diria? Supletivão, tá voltando supletivo. Estamos na entrada aqui, ó, do meu lado, o Renan Pepe. Oi, galera! De última hora, hein, vai vir de última hora. Estamos aí já. Hoje vou fazer um vídeo mais de boa, né? Hoje eu não trouxe a câmera, então eu tô... Estou restringido, hoje eu tô restringido. Estou restringido. E a gente vai que vai. 10 minutos pra começar o jogo. Torcedor sai do trabalho rapidinho. Vamos chegar lá, vai estar começando o jogo, hein. Como tá se sentindo, Pepe? Entrando atrasado. Tá atrasado, hein? Ah, eu não gosto muito, né? Acabamos, chegamos, hein, Pepe? Chegamos, meio atrasado, mas ainda o jogo não começou, ainda bem. E vamos que vamos... Quem é o time mistinho, hoje, então? Ah, é mais ou menos, né? Mas eu acho que, sei lá... E o Rafael Marques, depois de muito tempo, vai atuando hoje. Vai atuar, então é bom. É bom pra rodar elenco. É bom pra... Com jogadores de importante, também. E vamos ver, tem que mostrar, né? E qual que é o resultado, hoje, aí? Ah, cara, eu acho que, pelo menos, trovar um pouquinho. 3 a 0, eu acho que hoje. O time tá bem, tá entrosado. Mesmo que ainda um time meio reserva, mas eu acho que pelo menos ganha hoje. Eu vou de 2 a 0. 2 a 0. 1 no primeiro tempo, 1 no segundo, pra finalizar. Finalizar? É isso aí, então. Eu acho que o Palmeiras faz um belo jogo hoje. E vamos que vamos, né? Vamos lá, fazer o treinamento aí, pra tudo voltar a libertar. Vamos voltar bem, né? Então vamos cantar o hino? Vamos juntos. Todo mundo de casa, hein? Não precisa, né? Não precisa, né? Não precisa. Valeu, valeu, valeu! Temden e... Temden tek ar holding! Temden e... Eu acho que o Silo... Primeiro tempo no Allianz Parque, um jogo médio. Primeiro tempo, Pepe. O que você está achando do jogo? Cara, eu estou com sono, velho. Estou com sono? O Palmeiras está retimente, sério, parece que não é um chute no gol. Mas tudo bem, cara, a reserva é um chute no gol, velho. É, um chute no gol pode. Roger Guedes foi o único chute no gol, né? De esquerda, bem fraquinha, não teve perigo nenhum. Jogo totalmente fraco, por enquanto. Enfim, torcer agora para o próximo, não tem que voltar um pouco melhor. Eu acho que seria uma boa dar uma mexida. O Rafael Marques pediu tanta chance, mas não está jogando. É, o Rafael Marques está meio malzinho. Mal demais. Enfim, o time inteiro ainda está mal. Contato no tempo é um pouco melhor, porque independente se é reserva ou não, tem que ganhar um jogo, velho. Continua ainda 3x0. Olha, não sei, mano. Ah, está difícil, velho. Mas eu chuto 3x0 ainda. 3x0. Estou confiante. Chegou outro torcedor aqui e falou, posso gravar com você? Quer falar? Quanto que você acha? Vai ser 2x1. 2x1? 2x1. O que a gente vai sofrer hoje aí? 2x1, eu falei 2x0. Quase isso. Quase isso? Isso, quase. É quente, moleque. Tchau, tchau. Boa noite. 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 Boa noite.